Dias após a ONU soar o alarme sobre os níveis sem precedentes de concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera, o mundo reúne-se para definir como o Acordo de Paris de 2015 será implementado. Dando início ao evento, uma equipa de ciclistas de bicicletas elétricas chegou de Viena, depois de pedalar 600 quilómetros para demonstrar o valor da energia renovável na redução de emissões. Durante as duas semanas do evento, as pessoas são convidadas a enviar a sua participação, com ideias e sugestões de como pode ser resolvido este problema. Na segunda-feira, discursou o secretário-geral António Guterres e a presidente da Assembleia Geral, Maria Fernanda Espinosa. Da ONU News em Nova Iorque, Alexandre Soares. 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 Da ONU News em Nova Iorque, Alexandre Soares.